É isso mesmo, Tavares. Infelizmente, o Domingão está bem corrido aqui no município de Cacoal. Diversas ocorrências acontecendo e uma delas aconteceu ali no bairro Vista Alegre, mais precisamente na rua José Américo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender uma situação na qual uma mulher estaria com ferimento na cabeça. Chegando no local, foi repassado que essa situação foi em decorrência de uma briga entre irmãos. A mãe foi entrar no meio para separar a situação e acabou agredida com a barra de ferro na cabeça. Mediante a situação, ela foi conduzida, ou seja, foi encaminhada até o Hospital Euro, onde recebeu os atendimentos necessários. O fato lá parece que a filha estava alcoolizada e brigando com um dos irmãos, né? Ela estava com a barra de ferro e aí ela veio atingir a mãe dela na cabeça, né? Fez um corte no couro cabeludo ali que sangra bastante. E aí, quando a gente chegou lá, a polícia militar ainda não tinha chegado no local, né? Então a filha ainda estava bastante agressiva, né? Com uma barra de aço, na verdade, na mão, dá para ver de longe. E aí a gente atendeu ela e aproveitamos para conversar com os irmãos para não aumentar a confusão, né? Para não aumentar o problema, digamos assim, lá, batendo a irmã, já que eles estavam tendo uma briga ali, uma discussão, né? E provavelmente foi por causa da questão de alcoolismo, né? Na situação, o ferimento não foi tão grave assim? Não, não foi um ferimento grave, né? Quando a gente chegou... O couro cabeludo é bastante irrigado, né? Então qualquer corte no couro cabeludo gera um sangramento considerável. Mas a hemorragia por si só, ela estanca se você não mexer, né? Então quando a gente chegou, a hemorragia já estava estancada dela ali. Mas aí, tipo assim, tem toda aquela parte emocional, né? Da mãe, que é uma briga entre irmãos e agressividade. A filha estava alcoolizada, né? Então pressão baixa, né? A mulher, o psicológico fica abalado, então provavelmente é daquele estado que piora, né? Então a gente pegou, colocou ela na viatura, fez o atendimento ali, viu que ela estava bem e tal, hemorragia contida. E pegamos, chamamos um dos filhos, né? E para acompanhá-lo, fizemos o deslocamento até o Euro, né? Tchau. Tchau. Tchau.